A CIDADE NO BRASIL Montar um plano para o teu futuro Trabalhar sem ter que soar Estudar os trends, ser rainha dos likes Fazer um post e ganhar a corrida Para ter centenas de patrocinadores E deixar marca no espaço virtual Vais poupar para ir ao próximo summit Jogar o jogo e fazer com que te amem Viver sem stress na crista da onda Com muito avenil na tua conta Eu sou, tu és, amei, partilhei Serás, serei verdadeiro Pensa bem A história da tua vida Está por todo lado, está no Instagram Já sei que queres ser o líder Ter seguidores nas redes sociais Já não gostas do Facebook Só há lacotas a falar de coisas sérias Coisas que o pessoal não curte É bem mais fixe mostrar fotos das férias Não segues ninguém És rainha da selfie Até o presidente quer-te seguir A tua ambição é coisa séria A tua ambição é coisa séria Ter um Tesla e viver como ninguém Vais poupar para ir ao próximo summit Jogar o jogo e fazer com que te amem Viver sem stress na crista da onda Com muito avenil na tua conta Eu sou, tu és, amei, partilhei Serás, serei verdadeiro Pensa bem A história da tua vida Está por todo lado, está no Instagram Já sei que queres ser o líder Ter seguidores nas redes sociais Eu sou, tu és, amei, partilhei Serás, serei verdadeiro Pensa bem A história da tua vida Está por todo lado, está no Instagram Já sei que queres ser o líder Ter seguidores nas redes sociais A história da tua vida Está por todo lado, está no Instagram Já sei que queres ser o líder Ter seguidores nas redes sociais A história da tua vida Está por todo lado, está no Instagram Já sei que queres ser o líder Ter seguidores nas redes sociais A história da tua vida Está por todo lado, está no Instagram Já sei que queres ser o líder Ter seguidores nas redes sociais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau